Música 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 Pesajãozinho Pelhando na madeira então Pode buscar gasolina lá que está acabando Mas já consumiu tudo na madeira Música Tentar cortar essas árvores aqui Tu viu que tem umas aqui no meio bem bombona Uhum Tem umas ai Bem suculenta Bem suculenta Tentar ajeitar elas aqui e levar pra cá O canel está quase cheio A gente vai cortar O máximo aqui Vamos tentar cortar o máximo Para ver se a gente faz a carga hoje Está carregando certinho Agora estava bugado O João Às vezes ele levar ali para carregar ele pincha E daí ele joga do outro lado do caminhão Isso é uma beleza Não Ainda está muito certo Deixa eu só ajeitar aqui Espera ai Nossa o João é muito palhaço Deixa eu ver aqui agora Tem algum galho Alguma coisa Aqui Não acho que não Acho que não Era para ele já ter coletado aqui Vou tentar coletar aqui Para ver Rézinho Ué Aí agora foi Deixa eu ver Auto Lude Stop Tá ligado Vou deixar aqui agora pronto João É E vamos usar bastante árvore aqui Vamos deixar aqui no cantinho Aqui ó Aqui assim João Vamos fazer um monte aqui assim Aqui desde a hora que a gente chega A gente carrega tudo ó Aí ó Derrubando Dois Fica louco Pô tu quer ir derrubando O que que eu vá derrubando Você vai depilando elas Pode ser Mas tem umas que não estão Mãe querendo cair Vai ai Quase derrubar Quase quebrou o material da casa ali ó Não 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 é minha mesmo Hahahaha Mas Cara são tensos né Deixa eu tosar aqui as que É para tornar mais baixa aqui Pera ai Para tornar mais baixa Aí ó Show de boa Tô usando tudo aqui João O Ajão sofrendo para depilar Deixa eu ajudar o Ajão aqui também Vamos ajudar É As vezes ela não buga João Mas se você subir em cima da árvore E abaixar o Motosserra Só tu caminhar em cima Ela já Ela já depila toda Uhum Só de É É uma gileta né É É uma gileta né cara É uma baguada gileta Deixa eu ver aqui Nossa Eu to no meio das árvores aqui Não ta enxergando nada cara Deixa eu derrubar essa aqui Que ta cortada já também Aí cara Vamos já Depenar toda a bichinha Mais um lugar aqui Oi Essa última aqui Já disse que a gente não tem assim a sua fé Eu acho que ela ta Ela ta Ela ta pro lado da Do outro campo Pois é Ué João Que bugado Pera ai Caraca mano Daqui lado eu não consegui limpar a árvore Ué Que esquisito Ali no campo eu não consegui limpar a árvore Pra você ter ideia Não Esse Esse jogo ta muito bugado Pera Ta muito bugado cara Deixa eu jogar mais um aqui Já tem 3 hein Tem 3 aqui ó Mais um ai ó Oi Limpa a ponta ai Limpa a ponta ai Pai Asca Leva mais pra dentro que aqui não tem a permissão pra atirar Aí assim Ué Leva mais pra dentro pra cá Acho que essa árvore ta bugada Ah Já limpou né Já limpou Pode deixar ai Lega ai Vai vai pra trás Oh ai ta bom também É isso ai cara Tem só essas aqui do meio aqui que eu não sei que eu acho que ela não carrega Essa Essa terra Felizmente Essa aqui já ta cortada já Essa aqui já ta cortada Essa aqui já ta cortada Deixa eu depilar a bichona velha aqui Vamos ver quanto a gente vai ter prontinho pra carregar Olha essa aqui ta boa hein Essa aqui ta boa de primeira Deixa eu erguei aqui A gente já tem 5 troncos já 5 troncos prontos Será que uns 10 enchem? Ah não sei hein Aqui vai bastantinho Deixa eu pegar o caminhão aqui pra ver Eu tenho que vir pro lado e ir lá Deixa eu só fazer a volta aqui Tem que vir pro outro lado Tem que vir pro outro lado Tem que vir pro outro lado Tem que vir pra esse lado aqui ó Tem que vir pro outro lado aqui ó Aí Vai ficar pro lado esquerdo É ta carregando né Carregou quase tudo Aqui tem mais 2 Tá quase boa a carga já Acho que mais umas 5 Ai já fica Verdade É que tem bastante arvorezinha ainda hein É Tu quer ir derrubando essas ai Eu vou derrubar Eu ia derrubar umas outras Mas acho que eu vou deixar pra depois Então vamos tentar Encerrar essa carga aqui Antes dos 10 minutos aí Ah aqui já não tem permissão Pera ai Ah não Deixa eu só E cortando aqui ó Cortando aqui já derrubando Tendo prontinho Acho que vai dar boa hein Pena que essas bem na veradinha aqui A gente não tem permissão Não Eu ia tosar elas aqui também Deixa eu ver aqui se eu não preciso cortar pro lado de dentro Ah não dá hein Ah que pena hein Tenta bugar aqui ó Deixa eu tentar bugar aqui Pera ai É Não Não vai dar de cortar já Não vai dar Cara Você tem que bugar ela tipo na hora que aparecer Tipo na hora que aparecer Lindo que eu tentar cortar Tá ligado mas não dá certo Uhum Aqui tem uma Deixa eu me agachar aqui e limpar a skin né Será que vai dar um dinheiro bom isso aqui já Eu não sei se eu ando olhando a pressa que eu acho Cara eu nem sei qual que é o símbolo da árvore aqui cara Eu sei que tem o símbolo da 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 Tem uma Laço de madeira Agora a árvore não Acho que não sei se tem Aí dá de carregar mais um aqui Puxar esse aqui ó Carregar mais uns 3, 4 acho Daí vamos Ó Bugou não meu Jô cara Eu não consigo pegar uma moto serra Deixa eu colocar aqui Deixa eu colocar aqui Não tá dando certo Jô Eu tenta puxar aqui Jô Tu tá ai? Jô? Ah agora desbugou hein Eu mandou Eu mandou Ué? Que estranho cara Que estranho Tipo eu bugou tudo que eu não sei pegar Você tipo estava parado não estava se movimentando E eu não consigo mexer no moto serra ó Tem lugar que eu não consigo mexer mais Eu tenho aqui também ó Deixa eu tentar puxar pra fora Pera aí Aí assim fica bom hein Deixa eu puxar pra cá Jô Vamos carregar esse aqui É... Tu quer... Tu quer ir cortando mais hein Jô? Até que eu... Que eu vá lá vender a skin Pode ser Eu vou tentando cortar o que eu consigo Aham Só que... Aqui acho que não adianta a gente carregar mais A gente carregar mais A gente tá perdendo muito tempo Ah vamo ó Quer ir cortando aí vai... Você pode meter ficha aí Eu vou... Ou quiser derrubar bastante Depois a gente só vem limpa né Ah Eu acho que vou carregar essas aqui da frente Cortar umas aqui da frente Jô Aqui na frente aqui Onde que... Tem essas de pézão aqui ó Fazer o jeitinho brasileiro Sempre cabe um pouquinho né Mas... Quase tomar o caminhão ainda Essa daqui vai ser bom hein Essas daqui são bem grandes Deixa eu trocar aqui Aí eu vou derrubar ela já aqui ó Cortar bastante Aproveitar a viagem né Jô Tem que ser umas 3, 4 pés mesmo Uhum É... Essa daqui tá bem grossa pelo jeito Aí ó... Deixar ele derrubar? Ela vai cair será? Isso aí... Vocês... Tão indo pra ver o que ele tá querendo Quer dizer... Ih... As ideias do Jão ó... Ih... As ideias do Jão... O que que o Jão tá... Tá... Falando... Sozinho cara... Pô... Não tem um Eric dessa vez aqui pra cê... Pra bullyingar É... Pra ficar bullyingando cara Deixa eu ver aqui cara... Esse aqui acho que na ponta dessa... Dessa árvore aqui ela tem... Ela tem... Ainda tem um negócio aqui Só que eu não tô conseguindo limpar essa bagaça cara Deixa eu ver se ela vai carregar igual ó... Se não vai carregar hein... Que pena cara... Vou tentar limpar a outra aqui... Vamos ver... A nave é bem grande... Só que ela... Eu não sei se ela vai carregar... A parte da frente dela que ele tá querendo limpar... Deixa eu devagarinho aqui... Vê se vai limpar... Esse aqui limpou tudo hein... Esse aqui limpou bem... Pera... Deixa eu... Tentar ver se vai carregar... Ah... Aqui tem um gainha... Carregou hein... É... Vai dar de carregar sim... Só que essa aqui deve ter alguma... Alguma... Coisinha nela aqui... É esse aqui que tá impedindo ela de carregar... É esse aqui que tá impedindo ela de carregar... Se eu tivesse cortado... Pra ela não cair... Aham... Mas também que tá bugada... Eu não consigo... Cortar cara... Lugar nenhum ela aqui... Tem que deixar esse aqui por último hein... Vezão... Ela tá bugada esse aqui... Deixa eu me agachar aqui... Tentar fazer uma montaio aqui... Aí na pontinha dela tem que tirar... O restinho da galha que fica cara... E... Ela não tá querendo sair... Mas aqui ó... Eita... A árvore virou pirueta aqui ó... Tá doido João... A árvore que... A árvore que... Então... A árvore que vem no mar... Tá carpado já né... Coisa que o João não... Não faz... Ô louco João... Se eu tentar desgarmar essa aqui... A ponta dela que tá difícil de tirar cara... Deixa eu ver se eu consigo catar a ponta daqui ó... Não vou conseguir catar de novo hein... Acho que vai ser mais uma... Que eu não vou poder carregar e vender... Na 8 luz... Nossa cara... Daí fica... Fica triste... Se eu não conseguir vender... É carregar nessa aqui... Eu vou... Eu vou ir lá vender... Vamos ver aqui... Não tá... Eu não tô conseguindo limpar essa bagaça aqui cara... Que bugado mano... Deixa eu largar essa aqui... Que uma vai aqui ó... É João... Acho que eu vou ter que deixar pra trás aqui ó... Muito bugado... Não... Eu vou deixar pra trás... Só passar a cinta aí... Vamos lá... Ah... Precisa da embreagem aqui... Não vai mesmo... Tem que usar no freio aqui no farm... Não vou poder andar... Eu ia precisar... Ué... Será que bugou até isso agora... Tá... Vamos lá piá... Carregadão aqui de madeira... Quantos... Você acha que vai dar esse aqui piá... Quantos... 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 Mil você acha que vai dar... Ah... Tinha que dar uns 20 mil... Não sei o que é bom... Quantos é no saldo... A dor de cabeça... Mais ou menos cara... Será que vai dar 20 cara... Acho que... Talvez pode até ser... Até que dê mais... Então... Vamos... Depois a gente vai descobrir... Ó... Aqui tá 47... 47... 47... Acho que... É... Logos... Não sei o que que é... É... Aqui tá botando 16.7 toneladas de carga cara... Uhum... Agora não sei se é verdade... O que que acontece... Porque tem pouca madeira né... Uhum... Dá de carregar mais... Tem bastante arvorezinha aí... Que dá pra gente cortar cara... Tô... Bem ansioso pra quando a gente começar a cortar... Que nós plantemos... Sim... Sim... Aquela é... As lasca de madeira aqui... Eu acho que esse é do lado das lasca de madeira... Que seria... A... A madeira em cima... É... A gente vai produzir tábua... E a tábua... Ela é uma lasca de madeira cara... Se não é a hora que se for vender... Uhum... Então... Eu só tô esperando o dinheiro ali... Pra comprar aí... Agora que a gente conseguir... Eu vou comprar aí a... A... A fabricazinha... E já vão começar a produzir tábua... Até... A gente começar a produzir óleo... Que vai demorar um pouquinho né... Uhum... Ó... Vamos ver João... Vou vender agora hein... Valeu... Eu vou chegar aí de volta aí... Se não a gente tivesse enchido bem... Eu ia dar uns 40 mil aí... Cara... Mas só de madeira assim... Dá... Produzir tão bem né... Que dá bastante dinheiro... Como é que pode mano... Pode ser... A madeira e a silagem... Dá um dinheiro bacana... Ó... Aqui tem tipo uma... Uma floresta aqui ó... Mas não sei se dá adianta cortar... Essas... Essas árvias que tem lá... Normalmente acho que dá... Vamos ver depois... Aqui ó... Não sei se você consegue ver... É que tem bastante árvias boas aqui ó... Acho que eu vou... Vou ver se eu consigo cortar umas aqui João... Eu vou fazer... Mas acho que vai dar hein... Deixa eu ver... Ah é que tem bastante árvias boas aqui... Ei... Ei... Que deu ao chão... Dá de cortar aqui João... Dá de cortar... Tu quer ir limpando aí... Até que eu vou fazer uma... Até que eu vou fazer uma carguinha aqui... Até que eu vou fazer uma carguinha aqui... É... Eu to... Eu cortei aqui... Mas as árvias não caiu... Tem que puxar com o modo de força... Eu vou rai rai... Se não cair... É... Eu vou fazer... Só vou tentar mesmo... Não... Tranquilo... Deixa eu derrubar esse aqui ó... Eu derrubei dois aqui... Aproveitar aí ó... As madeiras... Deixa eu ver... De quem que é a esterna... A esterna é que não é meu... Mas é isso João... Eu vou encerrar esse vídeo por aqui galera... Muito obrigado por esse dia por estar aqui... Que quer se despedir... Se você é vontade... Isso é tudo... Põe já a hashtag do dia aí... Não dá nem pra ser madeira... Não tem que ser bug né... Tá tudo bugado... Vai... É... Tá bugado pra caramba isso aqui mano... Deixa eu só ligar aqui de volta... Auto-luge... Tentar carregar... Porque eu não tô conseguindo carregar agora aqui de volta... É... Carregou... Deixa eu derrubar galera... Amanhã nós vemos no canal... Mais um vídeo de Zamp 6... Não sei o que vai ser né... Talvez eu vou tentar tirar toda a madeira... Já ou não... Ou abrir campo... Vamos ver galera... Beleza... É nóis... Valeu... Um forte abraço a vocês... Amanhã nós vemos no canal... Mais um vídeo de Zamp 6... Valeu... Fui... Fui...